TELESPETERORES, SEFIE GOVERNU TAUR MATANGRUAK PARABENIZA CAIRALA XENANA GUZMÃO, NEBECÊ CELEBRA LORON MORIS BADALA HITO NULU RESSENGLEIMA. SESTA FEIRA, SEMANA NEI, IA RESIDÊNCIA FAROLDILI, SEFIE GOVERNU TAUR MATANGRUAK PARABENIZA BALIDER RESISTÊNCIA CAIRALA XENANA GUZMÃO, NEBECÊ CELEBRA TINAN MORIS IA LORON RUANULU FULAN JUNIU BADALA HITO NULU RESSENGLEIMA. IA CELEBRAÇÃO TINAN MORIS, TAUR MATANGRUAK RUSU AVONANA, ATUNA FATIN VIDANARU TO TINAN ATUZIDA LIMANULU, TAMBA PRIMEIRO MINISTRO MONS HACARAC MORIS O TINAN HANESAN. CAIRALA XENANA GUZMÃO, MORIS IA LORON RUANULU FULAN JUNIU TINAN REJUNGIDA ATUZIDA HAT NULU RESSENGLEIMA IA POSTU LA LEIA MUNICÍPIO MANATUTU.